Música Se eu disser que já nem sinto nada, estrada sem você é mais segura, o ser você vai ver da minha cara, eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar, teu sorriso é só desfazer, eu já nem preciso, é Sinto dizer que eu mesmo vou lutar e me disfarçar, entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo, tem que já cuidarmos, não vão das coisas que a gente disse, Não cabe mais ser um sonho de amigos, e quando eu falo que ele é já e quero, ela fica pernamente um pouco, eu não vou ter que esquecer, eu não esqueci nada, cada vez que eu fujo eu não consigo mais, Música 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 Música